Cada acorde tem um som diferente. É num local, num lugar diferente. Então tem um som diferente. Por mais que existem vários acordes parecidos, que só tem um dedo a mais ou pelo menos ali numa determinada corda, cada acorde é diferente, portanto tem um nome diferente. Então por isso você se depara com uma quantidade grande de nomes diferentes, de acordes, de símbolos diferentes, para representar cada um. Porque cada acorde tem a sua própria particularidade, o seu som diferente. Então cada acorde também tem um nome diferente, tá bom? Então vai ser representado ali por uma cifra diferente, um conjunto ali de símbolos que vai te indicar que esse acorde é aquele determinado que você vai tocar no violão, tá? Então pode conter letras, pode conter algumas letras seguidas de alguns sinais para representar mesmo ali aquele acorde que você quer aprender, tá? No fim dessa aula aqui eu vou te dar alguns exemplos de acordes diferentes, com alguns sinais diferentes, aqueles mais utilizados, que provavelmente você vai se deparar aí na sua jornada com o violão, tocando aquelas músicas que você curte, tá? E mais importante que isso, não se apeguem muito ao nome dos acordes, o nome do acorde, a cifra ou o desenhinho que está lá mostrando, você fala, ah meu Deus, tem muita cifra aqui, o que são esses sinais? O mais importante é você saber ler os acordes, visualizar eles no diagrama de acordes, o desenho do braço do violão, e passar para o violão. Então se você sabe fazer isso, o nome depois você pode ir pegando aos poucos, pode se habituando com aquelas cifras, né? Ou seja, com aqueles desenhos que representam os acordes.